Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Borde mais uma vez, trazendo mais um vídeo aqui sobre tema de automação aqui no canal. Galera, você que é da mais das antigas aí, né, já deve conhecer bem essa tela que eu tô mostrando aí pra vocês, né? Essa tela azul aí do Soft Step 5 da Siemens. E aí, né, pra quem não tá muito habituado com ela, trabalhar com esse ambiente aí de DOS pode ser meio complicado e um grande desafio. E aí, né, essa semana eu tava dando uma olhada aqui no meu canal do YouTube e de repente eu recebi uma sugestão de um vídeo de um software que eu achei bem interessante. Um software que eu já ouvia, eu já tinha ouvido falar sobre ele, porém, eu não tinha ainda tido a oportunidade de testá-lo, tá? E é um software que vem justamente pra poder tentar facilitar um pouco mais, né, a vida de quem tem que lidar com esses CLPs da família Step 5, que é uma família bem antiga da Siemens, e que tem dificuldade de ficar trabalhando com o software, né, o Step 5, que trabalha nesse ambiente aqui bem mais arcaico, onde você tem que ficar trabalhando com atalhos do teclado, inserindo contatos aqui ou instruções aqui nessa plataforma, que não é tão intuitiva, por exemplo, como o Step 7, que a galera mais nova tá acostumada. E esse software que eu tô falando é um software alternativo chamado S5S7 for Windows, tá? Ele é um software aí de uma plataforma chamada IBH SoftTech, e eu vi um pequeno tutorial de um YouTuber também chamado Ericsson Oliveira, onde ele tem um vídeo aí de 3 minutos e 39 segundos, onde ele mostra rapidamente o software. Eu achei bem interessante, eu resolvi entrar no site do fabricante, baixar esse software pra poder testar aqui com o meu CLP, né, eu tenho o Step 5 aqui na bancada, e eu vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho desse software, tá? Pra galera que me segue aqui conhecer um pouquinho desse software e ver como ele pode facilitar a tua vida se você tem que trabalhar com esse tipo de CLP, tá bom, galera? Então, após a vinheta, a gente volta aqui, eu vou mostrar pra vocês como configurar comunicação passo a passo e aonde você pode baixar esse software também. Então, após a vinheta, eu volto aí com vocês pra gente poder tá conhecendo esse software S5S7 for Windows. Galera, eu tô de volta aqui, né, vamos agora conhecer aqui o nosso software. Eu abri o site do fabricante aqui pra mostrar pra vocês aonde você vai conseguir esse software, tá? Primeiramente, deixa eu esclarecer uma coisa aqui, esse software é um software pago, então quer dizer o quê? Que ele tem uma licença, tá? Porém, no site do fabricante aqui, você pode vir e baixar uma versão de demonstração, tá? O site é esse aqui, ó, ibhsoftech.com. Depois eu deixo o link aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Você pode vir aqui e baixar a versão de demonstração e conhecer o software. Eu garanto que quando vocês testarem esse software, vocês não vão querer mais usar o Step 5 tradicional. Ele é um software que roda desde o Windows XP até o Windows 10, então quer dizer, você pode estar ali no Windows 10 e estar comunicando com os seus Step 5 pelo seu computador com o Windows 10, cara. Olha só, isso aqui já é uma grande sacada, né, uma grande facilidade. E ele também roda, né, o Step 7, além do Step 5. Então, CLPs aí 300, 400, você consegue comunicar com esse software aqui também. Mas, como o Tia Portal, o Step 7 do Tia Portal e do Symantec Manager é um Step 7 muito bom, já é muito intuitivo, eu acho que você não vai querer usar o Step 7 com ele. Então, ele vai ser mais útil aí pra família do S5, beleza? Então, esse aqui é o site do fabricante. Agora, vamos lá ver, né? Deixa eu mostrar pra vocês também o que eu tenho aqui na minha bancada, né? Eu tenho aqui na minha bancada um S5-90U, tá? Uma CPU S5-90U, um CLP compact da família S5. Eu tenho já conectado nele aqui um cabo serial, tá? Esse cabo aqui é um cabo especial pra comunicar com o Step 5. Ele não é um cabo comum, tá? Não é um cabo, por exemplo, esses conversores R232 comuns que vocês têm aí no mercado aí pra poder comunicar. Esse aqui é um cabo comunicação TTY pra USB. Esse cabo aqui eu comprei no mercado ali há uns anos atrás. Ele é um cabo genérico, né? Existem o cabo da Siemens original que você compra pra poder fazer essa comunicação. Também tem um outro fabricante chamado Tecnatron, que é muito conhecido aí, né? A galera que tem Step 5 aí usa muito esse cabo Tecnatron, que é um cabo também paralelo aí, não é o original da Siemens, mas que é muito conhecido também. Mas eu tô usando esse aqui, tá? E esse cabo aqui funciona muito bem também. Então, ele já tá conectado aqui no meu PC com o meu CLP. O meu CLP tá ligado aqui e é com ele que a gente vai testar aqui a nossa comunicação e a utilização desse software aqui, S5, S7 for Windows. Eu vou utilizar pra esse teste, apesar de eu poder fazer isso direto no Windows 10, eu vou utilizar uma máquina virtual aqui, tá? Eu não instalei esse software direto no meu computador. Eu não gosto muito de instalar software direto no computador. Eu instalei numa máquina virtual e o software tá aqui. Só que antes de eu mostrar, de eu abrir o software e mostrar pra vocês ele funcionando, eu vou mostrar só uma configuração aqui que você precisa fazer na máquina virtual pra que isso tudo funcione. Eu estou utilizando a VirtualBox. Quando você instala o cabo no seu computador, quando você conecta o cabo serial no seu computador, você precisa instalar o drive dele pro seu computador poder reconhecer as configurações. Então, aqui, eu vou abrir o gerenciador dispositivo aqui do meu computador e vou mostrar pra vocês que aqui na máquina base, não a máquina virtual, na máquina base, ele criou uma porta com. Tá vendo? Porta com USB serial porta com 7. Se eu abrir ela, eu tenho as configurações dela lá. Essa questão do bit por segundo, a velocidade é importante. Eu deixei tudo no default, tá? Então, guardem isso aqui. O meu computador base tá reconhecendo esse meu cabo de comunicação como a com 7. Ok. Quando você for executar a sua máquina virtual, antes de você executar ela, antes de você estartar ela, vou pegar uma outra que tá desligada aqui pra demonstrar. Vocês vão vir aqui, ó. Selecionar a máquina. Vim em configurações. Tá? Aí, aqui, ó. Você tem a configuração de portas seriais. Você vai selecionar a porta serial. Aí, na primeira aqui mesmo, você vai habilitar a porta serial. Tá? E aí, qual é a configuração que você vai fazer? O número da porta, você pode deixar 1 mesmo, que a máquina virtual vai reconhecer como porta 1. Mas aqui, ó, que é importante, ó. O modo da porta, ele vai vir assim pra você, ó. Desconectado. Tá? Isso aqui é o default da máquina. Você vai pegar isso aqui, essa opção modo da porta, e colocar aqui, ó. Dispositivo no hospedeiro. Quando você fizer isso, ele vai abrir aqui a parte de baixo pra tu colocar o caminho da porta. Esse caminho da porta é o número da porta com da sua máquina base que ele tá lendo. No meu caso lá, é a CON7. Então, eu coloquei aqui CON7. Tá? Eu tenho que fazer isso pra quê? Pra poder a minha máquina virtual estar lendo a mesma porta serial da minha máquina base. Eu poder ter a comunicação realmente física com o meu CLP. Tá? Via essa comunicação serial. Então, essa é uma configuração que você tem que fazer. Agora, você tem que lembrar uma coisa. Se você deixar essa configuração habilitada e você não tiver o cabo conectado na sua máquina, quando você tentar estartar a máquina vai ficar dando erro. A máquina não vai iniciar. Então, você só tem que deixar isso aqui habilitado na hora que você for comunicar com o seu STEP 5. Tá? Se você não for comunicar com o STEP 5, não precisa deixar isso aqui habilitado. Beleza? Então, aqui, ó. Na máquina que eu tô executando, que é essa aqui de cima, eu já tenho essa configuração habilitada. Ó. Porta serial. Aqui ele tá porque a máquina tá rodando, não tem como alterar isso aqui com a máquina rodando, tá? Mas tá aqui, ó. Tá habilitado e tá comunicando com a CON7. Tá vendo? Então, lembra disso aqui, tá? Quando você estiver comunicando com o serial pra poder fazer essa configuração aqui e poder tudo funcionar. Então, beleza. Vou fechar aqui. Eu tô com a minha máquina virtual aqui aberta. Agora, eu vou abrir o software. Quando você instalar ele, ele vai gerar um ícone desse aqui. S5, S7 for Windows na sua área de trabalho. Você clica duas vezes em cima dele e ele vai abrir. Essa aqui é a interface dele, tá? Uma interface simples, mas bem mais amigável do que a interface do Step 5, né? O software que a gente utiliza lá no Step 5. Então, aqui você tem uma área de trabalho, igual no Windows. Você tem as pastas do seu computador. E aqui tem umas outras áreas que a gente vai estar vendo. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto em branco aqui pra gente poder puxar o projeto do CLP pra cá, tá? Pra gente poder ter o backup aqui do CLP pra gente poder monitorar ele primeiramente. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou vir aqui no meu computador. Vou vir aqui na pasta meu documento. Eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de S5 Project. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Eu vou criar uma pasta. Essa pasta tá em branco. Agora, dentro do meu programa aqui, dentro do meu S5, S7 for Windows, eu vou procurar essa pasta aqui, ó. Eu venho aqui em bibliotecas, documentos, selecionar ela aqui, ó. S5 Project. Selecionei ela. Você vem aqui em File, New, e cria um novo projeto Step 5, tá vendo? Step 5 Project. Vou selecionar. Ele vai abrir já na pasta que eu selecionei. E ele já vai sugerir pra mim um nome de projeto aqui, ó. Project 01. Esse aqui é um nome padrão, mas você pode botar o nome que você quiser. A única coisa que você tem que lembrar no Step 5 aqui, ele só permite 6 caracteres no nome e você não pode deixar espaço em branco, tá? Você tem que botar os 6 caracteres. Você pode botar underline, pode botar número, mas você tem que ter 6 caracteres aqui, tá? Eu vou deixar o Project 01 mesmo. E aqui é a extensão do arquivo, o .s5d. Esse aqui é a extensão dos projetos do Step 5, tá? Vou deixar do jeito que ele sugeriu aqui e vou dar um salvar. Ó, ele vai criar aqui pra mim uma pasta de arquivos, os arquivos na minha pasta, tá? Se eu for lá na minha pasta agora, se eu abrir a minha pasta aqui, reparem que ele criou uns arquivos aqui, dentro da minha pasta, beleza? Então vamos voltar lá pro nosso software. Qual é o próximo passo? Agora vocês reparem que essas áreas aqui, essa aqui ficou coloridinha, ficou amarelo também. Então aqui eu tenho alguns menus aqui, ó, PC Block List. Isso aqui quando eu tiver com um programa que eu vou ter meus blocos aqui, tá? Do offline, né? Eu tenho PLC Block List. Esse verdinho aqui é o que vai estar dentro do meu PLC, tá? Então primeiro eu vou deixar aqui no PC Block List. Vou selecionar esse cara aqui. Aqui, nessa área aqui, aqui embaixo, ó, eu tô com offline, eu vou marcar online. E aqui agora a gente vai estabelecer a comunicação com o meu PLC pela primeira vez aqui com o software, tá? O meu, ele já tá reconhecendo a porta com aqui porque eu já fiz esse procedimento antes. Mas quando você fizer pela primeira vez, ele não vai estar reconhecendo a porta de comunicação aqui. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai dar um atualizar aqui, um refresh, tá? Ele vai dar um refresh e aí a tua porta vai ser reconhecida. Agora um adendo aqui, vou abrir uma aspas aqui, tá? Mesmo eu utilizando uma máquina virtual, eu tenho que instalar o drive do cabo também na máquina virtual, tá? Eu instalei o drive do cabo na máquina base pra ela reconhecer e também instalei o drive de comunicação do cabo na máquina virtual, tá? Faz isso pra você não ter problema. Não importa se você tá usando um cabo da Siemens, um cabo da Tecna Tron ou um outro cabo paralelo aí ou até um cabo mesmo que você mesmo desenvolveu, tá? Você tem que ter o drive pra poder ele reconhecer, senão o software não vai reconhecer o teu cabo de comunicação, tá? Então o meu tá aparecendo com o nome da porta de comunicação, né? Como ele é um cabo genérico, geralmente da Siemens vai aparecer o nome da Siemens aqui, Tecna Tron vai aparecer Tecna Tron, o meu não aparece nada, só aparece o nome da porta porque o meu cabo é um cabo genérico, beleza? Então fiz isso, o que você vai fazer? A primeira vez que você fizer isso, quando você clicar no maizinho aqui, ele vai abrir essa porta aqui, ó. Eu vou clicar com o botão de tabu settings pra poder mostrar pra você. O meu não ia aparecer, né? Porque eu já tenho configurado, mas no seu, você clicou aqui no maizinho, ele vai abrir essa interface aqui. Aqui você faz o que? Você configura o tipo de comunicação. Como a gente tá no S5, ou você vai botar o S5 no protocolo AS511 ou AS511 Multiplex. Normalmente você vai deixando primeiro aqui, S5, AS511. E aqui o balde rate. Lembra que quando eu abri a configuração do meu cabo, eu mostrei pra vocês lá o balde rate que tava, 9600? Então você vai manter igual aqui, tá? Você vai manter isso aqui e vai dar um OK. Beleza? Agora você clica no maizinho, o que ele vai fazer? Ele vai comunicar com o PLC e vai ler todos os blocos do PLC. Ele já reconheceu o meu PLC aqui, ó. Ele reconheceu que o meu PLC é um modelo 90, 95 ou 100, né? Porque eles são da mesma família aqui. Só que ele botou entre parantes aqui que o meu é um CPU 90, porque realmente é uma CPU 90U. Se você clicar no maizinho aqui ainda, e for no Program Structure, ele vai puxar a estrutura de blocos do meu programa. O AB1, APB1, APB2, e dentro da APB2 tem o DB10. Como o meu PLC é um PLC de bancada aqui, ele só tem isso aqui no programa. Mas você aí na sua empresa, né? Você vai ter uma estrutura bem maior aí com vários blocos aí, tá? Pra quem não tá acostumado aí, o PB é como se fosse lá a FC que a gente tem no Step 7, né? O Step 7 com 300, 400. Aqui no S5 a gente usa a PB, que é o Program Block, beleza? A DB é a DB, você já conhece. E a AB1, a AB Cíclica também, quem já trabalha com sim, mas já tá acostumado. Beleza? Então vamos lá. Qual é o próximo passo? Agora eu já tenho aqui os meus blocos, né? Eu posso vir agora aqui, ó, no PLC Block List, e eu já tô vendo aqui os blocos online, tá? Isso aqui é os blocos que tem dentro do meu CLP. Ele tem aqueles blocos que eu já vi, ele tem umas duas DBs aqui, tá? Essas duas DBs não estão sendo chamadas por ninguém, por isso que elas não apareceram aqui na estrutura, mas tem aqui. Isso aqui é o que eu tenho no meu programa. Se eu clicar aqui, por exemplo, na PB1, clicar duas vezes nela, eu já vou abrir ela aqui, tá? E eu já posso monitorar o funcionamento do meu CLP. Eu posso clicar aqui no óculos, ó, e eu já estou monitorando online, tá? Tô monitorando aqui o segmento 1, a Network 1, né? Primeira linha. E se eu clicar aqui embaixo, eu tô monitorando o segmento 2. Eu vou mostrar pra vocês que ele já está realmente monitorando em tempo real. Eu vou pegar aqui, ó, pra vocês poderem ver que ele realmente já está funcionando, como eu falei, eu vou acionar aqui, eu vou ligar aqui as chaves, né, que eu tenho aqui, e vocês vão ver que ele já tá funcionando. Eu vou pegar essa aqui, que é a entrada 32.1. Vou ligar ela aqui. Ó, liguei. Já liguei a saída. Então, eu tô realmente monitorando o PLC, ó. E liguei, eu vou apertar o outro botão aqui. Beleza. Então, eu já tô online no meu CLP, com esse software aqui. E olha que interface muito mais amigável. É muito mais amigável você ver uma interface dessa, uma interface bem próxima já do que a gente vê hoje em CLPs aí mais modernos, né, do que aquela tela azul que a gente fica vendo lá no DOS, né, com S5. E aqui, ó, legal, você pode mudar a linguagem de programação também, se você quiser ver. Eu tô aqui em ladder, né, aí eu quero trabalhar aqui em blocos. Você vem aqui, ó, e seleciona aqui o C, S, F, pra você mudar pra blocos também. Então, você clica aqui, ó, S, C, S, F, visualização em blocos, ou se você preferir lista, S, T, L, visualização em listres. Tá bom? Então, você vê que é uma interface muito mais amigável, né, do que aquela interface da tela azul lá do DOS, do S5. Então, beleza. A gente fez aqui, né, a gente comunicou com o CLP, colocou online aqui, conseguiu monitorar o projeto, mas no nosso computador aqui, a gente não tem esse projeto ainda aqui no computador. A gente precisa puxar ele, né, pra gente poder ter o nosso backup aqui offline. Então, como é que a gente faz pra ter o backup offline aqui no S5, S7 for Windows? Aqui embaixo, na block list, né, você seleciona qualquer um dos blocos e clica com o botão direito. Ele vai abrir esse pop-up aqui pra você e tem as opções aqui, ó, transferir para o PC, que você pode transferir um bloco individualmente, ou transferir todos os blocos para o PC. Você vai clicar em transferir todos os blocos pro PC. Vai confirmar, vai mandar todos, e aí ele vai carregar todos esses programas aqui agora no meu PC block list. Então, eu cliquei aqui no PC block list, e reparem que agora eu tenho todos os blocos aqui também no meu PC. E eu posso agora abrir aqui, posso até fechar aqui essa parte do online agora, posso abrir direto aqui agora no meu projeto, por exemplo, pegar o PB1 que a gente estava vendo, e monitorar agora aqui direto com o projeto que eu tenho no meu PC. Isso aqui é bem bacana, galera. Muito legal. Agora eu tenho todo o backup aqui que eu tenho dentro da minha CPU no meu computador. E posso fazer o gerenciamento do meu projeto aqui agora direto no meu computador utilizando o S5, S7 fora o Windows. Beleza? Uma outra coisa bacana aqui também, vocês reparem que ele trouxe só os endereços absolutos, né? Eu não estou com os símbolos. Mas eu posso atribuir símbolos aqui também para as minhas variáveis. Vou pegar essa entrada aqui, ó. Deixa eu botar o offline primeiro, né? Clico aqui em cima da variável, e bota aqui, ó, define symbol. E aí eu posso dar um nome para ela. Vamos imaginar que esse aqui é um bt start. Vou dar um ok. E aí agora, quando eu passo o mouse aqui em cima, ele vai aparecer para mim, ó. bt start. Vou pegar esse aqui e vou definir esse aqui também, ó. Define symbol. Esse aqui é o bt stop, por exemplo. Mesma coisa. E aqui eu vou botar... Esse aqui vai ser o contator 01. Então, ó, posso agora monitorar aqui e passar o mouse em cima. Ele aparece para mim, ó. Tem o endereçamento absoluto, i32.3, e o simbólico, bt start. E aqui é a mesma coisa, bt stop, e aqui contator 01. E aqui tem um recurso, ó. Se a gente for aqui embaixo, nas nossas abas aqui de baixo, você pode vir aqui na symbolic table. Você pode criar aqui uma tabela com símbolos, tá vendo? Eles já foram inseridos aqui, ó. bt start, bt stop e contator. Eu posso ver todos, eu posso ver só os inputs, eu posso ver só os outputs, eu posso ver só as flags, tá? Aqui no caso do S5, né, são flags, não são memórias. Então, eu vou pegar, por exemplo, só as inputs. Eu posso botar o óculosinho, ó. Eu estou monitorando o estado delas, tá bom? Então, a minha i32.3, ela está ligada. Por quê? Porque ela está ligada no botão normal fechado. Vou botar aqui a câmera para vocês verem. A minha i32.3, ela é esse botão vermelho aqui. Eu vou apertar, ó. Ó. Desligou lá, né, na tabela de símbolos, mas ligou no programa. Porque ela está com a lógica invertida aqui. Tá? Então, ó. A minha, quando eu solto, ela fecha. Quando eu aperto, ela desliga. E a minha i32.0 é o outro botão verde, ó. Vou apertar lá. Desligou. Beleza. Então, está aqui tudo em tempo real funcionando, tá? Eu estou monitorando aqui em tempo real. E eu posso também estar fazendo, por exemplo, alterações aqui também em tempo real, tá? Eu posso não só monitorar o programa. Eu posso, se eu quiser mudar o programa, isso aqui vai me permitir normalmente, tá? Essa interface aqui. Então, por exemplo, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou botar o offline aqui. Eu vou inserir aqui um contato. Vamos botar uma nova entrada aqui, ó. Eu vou botar aqui o i32.4, por exemplo. Imagina que eu estou acrescentando mais uma entrada aqui, tá? Eu vou descarregar isso aqui para o CLP. Como é que eu descarrego? Eu tenho um botãozinho aqui, ó. Transfer to PLC. Então, eu vou transferir para o PLC. Dá um yes. Fiz um download. Tá, ó. Transfer block pb1 sucefio. E vou botar online. Ó. Deixa ele confirmar tudo aqui. Pronto. Agora ele vai transferir. Ficou online. Tá aí, ó. Minha alteração está feita, ó. Ah, Rodrigo. Está feito mesmo? Tá. Porque se não tivesse igual, ele não deixava nem eu ficar online. E você pode confirmar aqui. Você pode vir no PLC Blocklish e abrir aqui o pb1. Você vai ver lá, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Então, ele está aqui para confirmar para você. Então, assim, você faz tanto o monitoramento quanto a questão também da depuração. Beleza? Faz aqui também alterações. E ele tem um recurso aqui bacana. Vou fazer o seguinte, ó. Esse cara que eu inseri, eu vou deletar ele. Vou deletar ele, tá? Cliquei aqui e apertei DEL para poder deletar ele. Eu vou salvar o programa aqui. Isso aqui é importante fazer, tá? Vem em Filer. Save As. Salva como Step 5 Project. Ele vai salvar aqui, ó. Você salva em cima do arquivo que eu tinha criado antes, né? Vai ficar um arquivo só. Beleza? Quando você fizer isso, ele fecha tudo aqui. É interessante que você venha novamente aqui e clica no maisinho para ele poder comunicar de novo, tá? Beleza. Agora o que eu vou fazer, ó. Eu vou inserir. Eu tirei aqui o contato do offline, certo? Porém, no online, se eu abrir um online, eu ainda tenho aquele contato na CPU. Então, eu causei uma diferença aqui no projeto, tá? E vocês vão ver que se eu tentar botar online... Deixa eu fechar aqui o verdinho, deixando só na amarelo. Que é o offline. Se eu tentar botar online, o que vai acontecer, ó? Ele vai acusar um erro. Ele tá dizendo que o bloco contém entre diferenças entre o PLC e o PC, tá? Então, não é possível visualizar. Ele acusa pra mim aqui. Como é que eu vou saber qual é essa diferença? Você pode vir aqui no bloco e ir se olhar. Mas aqui, é uma coisa simples que eu vou fazer. Vamos supor que há muitas diferenças. Você pode fazer, utilizar o recurso de comparar blocos aqui também, tá? Ferramenta muito legal. Você vem aqui onde tem a balança, clica nela, compare. Aí aqui, ó, ele vai selecionar pra você o que você pode comparar. Eu vou deixar tudo selecionado aqui, não vou mexer, vou dar um OK. E ele vai acusar pra mim a diferença. No PB1 tem a diferença. Então, ele já acusou aqui pra mim. Ele vai me mostrar. Eu posso vir aqui, ó. E ele vai dizer pra mim exatamente onde é a diferença. Tá vendo aqui a setinha vermelha apontando? Ele tá dizendo que o offline eu não tenho esse contato e o online eu tenho esse contato aqui. E aí, basta você, como técnico de automação, avaliar lá o que é o correto. Ele deveria ou não existir esse contato aqui. Beleza? Então, aí você vai lá e faz a alteração. Se o correto for o projeto que tá offline, então você faz download. Se não, se o que tá certo é o online, se é outro, faz um upload. Ou então você vem e acrescenta lá o contato que tá faltando. Pra fazer o compare, você seleciona aqui o programa. Eu posso selecionar o programa que tá atual. Selecionar o PLC. Ele vai marcar aqui, ó. Compare off do programa. Offline pro PLC. E clicar aqui no compare. Agora eu vou mostrar pra vocês que ele vai comparar tudo. Vai comparar todos os blocos. E aí ele, quando tá igual, quando não tem diferença, aparece aqui o status como identical. Quando tem diferença, aparece aqui o de different. Beleza? Então, diferenças de código. Tá? E aí, depois é só você consertar. Então, aqui no meu caso, o correto seria o que tá offline, né? Porque era o que tava antes. Vou fazer download aqui. Beleza? Então, agora tá tudo igual. Tá? Então, galera, não é muito mais intuitivo você trabalhar com esse tipo de plataforma aqui do que você trabalhar lá com aquela velha plataforma do S5. Aqui ainda tem recurso, ó. De gravação, eu posso botar pra gravar a minha lógica aqui, tá? Depois salvar pra poder tá verificando. Por exemplo, vamos supor que eu tô depurando uma lógica. Tô vendo um defeito intermitente. Eu posso tá gravando, tá? Isso aqui. Depois tá visualizando posteriormente pra poder ver como é que se comportou uma certa lógica. Pra navegar aqui entre os blocos, muito mais simples, tá? Você não tem que ficar clicando em atalho, igual lá na plataforma do Doiser. Quero abrir um outro bloco, ó. Clico aqui, abro ele normalmente, ó. Tô visualizando aqui, tá? Muito mais intuitivo, muito mais simples. O chato só é você ter que ficar mudando aqui, né, as linhas. E também a questão, assim, do simbólico e tal. Não é tudo perfeito, né? Mas tem muitos recursos aqui, tá? Depois vocês explorem a plataforma. Vai lá no site do fabricante. Mas acessem lá, tem os manuais do software, né? Pra vocês conhecerem. Manuais bem simples, mas bem legais. Muito bem feito, tá? E aqui é uma alternativa, né? Pra você que tem dificuldade aí com a plataforma do S5 tradicional. E que é até uma coisa mais intuitiva. É uma coisa mais próxima do que a gente tem nos dias de hoje aí. Pra tá utilizando com os seus CLPs do Step 5. Tá bom, galera? Então fica mais fácil aqui de você ter backup, né? Você fazer o backup, só salvar, depois save as. Aí naquela pastinha lá onde você criou os arquivos, né? Todos os projetos ficam aqui. Beleza? Aqueles arquivos do Step 5, né? Depois você salva essa pastinha lá e guarda ela pra ter backups aí futuros. Tá bom, galera? Então gostaram aí do vídeo? Gostaram da dica? Bem legal, né? Bem intuitivo. Vai ficar bem mais fácil a vida de vocês aí pra quem trabalha com o Step 5 utilizando um software desse aqui, né? Então, galera, já peço aí pra vocês, deixe seu like aí que vocês gostaram do vídeo. Ajude aí compartilhando seus grupos de WhatsApp com a galera aí que vocês conhecem, que curte automação, né? Que tá aí no chão de fábrica, que mexe com o Step 5 aí. E muito obrigado aí pela presença de vocês nesse vídeo, tá bom? Um grande abraço. Espero revê-los aí em uma próxima aula. Até mais, galera. Fui! Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto